Essa semana, os game designers do mundo inteiro entraram em choque por conta da nova posição da Unit Engine. A empresa que quiser usar o seu software agora, em vez de apenas pagar o inicial do software, vai ter também que pagar por install do jogador. Isso significa que se o seu jogo for um sucesso e um milhão de pessoas instalarem o seu jogo, você vai ter que pagar por esses um milhão de pessoas. O problema é que a maioria dos desenvolvedores de jogos hoje em dia não cobra por instalação. Os seus jogos são de graça. Sérgio Varanda, um executivo sênior da área dos games, colocou de um lado os novos preços da Unity e fez o seguinte comentário. Mesmo quando o jogo é de graça, as empresas pagam por marketing para tentar ganhar através de propaganda dentro do jogo. E se o jogo receber um milhão de downloads, essas um milhão de propagandas não vão dar dinheiro suficiente para se pagar os 0,02 centavos que a Unity cobra. Colocando no papel, mesmo parecendo pouco 0,02 centavos por install, isso representa quase 70% do orçamento bruto que um jogo de sucesso pode conseguir durante um bom mês. E as pequenas produtoras de games, as indie houses, já estão começando a limitar a quantidade de downloads que o jogo pode ter, porque se de repente seu jogo viralizar, eles não vão ter dinheiro para pagar a engine. E vamos lembrar que a Unity já é dona de uma das maiores distribuidoras de comerciais de videogames. Então o grupo já recebe uma porcentagem dos Hades que aparecem dentro dos jogos feitos com a sua engine. Pequenas e grandes produtoras já começaram uma revolução lá no Red, mostrando cartas de repúdio sobre esse novo posicionamento da engine. E os meus jogos estão todos em Unity, o que será dos próximos meses? Será que eu vou ter medo de fazer sucesso? Ou será que já é tempo de correr para uma engine free tipo a Godot?